E a concorrência talvez não esteja fazendo o que eu faço. Então é isso que me diferencia. O cliente sabe que você, conversando com você, você tem experiência ou não. Então ele passa confiado. O importante é que esteja uma concorrência, mas que realmente todos ganhem com esse polo naturalmente ali saudável. O que fazer quando a concorrência mora ao lado? O assunto a negócio de hoje explica. A Segredo Musical é uma loja de instrumentos localizada num polo de lojas do mesmo segmento. Ela se tornou referência aqui no estado e entrou no mercado nacional. Veja como. A concorrência é boa. Desde que sabia, sem dúvida alguma, ela faz um diferencial. Você tem a oportunidade de atrair clientes que já existem na concorrência e você buscando um atendimento diferenciado e fazer coisa diferenciada, você ia conquistar porque você já estava no polo do que é o seu segmento, do que é o seu alvo. Eu tinha que chegar aonde já existia um público que conhecia esse polo. Primeiro com bons produtos, com bons atendimentos e também com a política de preço honesta. Às vezes a gente tem concorrentes que realmente, talvez por dificuldade, talvez por gestão de formatação de preço, praticam preço que a margem não ajuda o andamento, o segmento, a continuidade do trabalho. Quando fechou uma loja, a gente fica triste, porque é uma loja menos dentro de uma concorrência sadia. Então, o importante é que esteja uma concorrência, mas que realmente todos ganhem com esse polo naturalmente ali saudável. O ponto negativo seria, sim, aquele que faz um mau trabalho. Apostam, inclusive conforme pesquisas que às vezes duram pouco tempo de vida, perturba, entendeu? Porque não faz um trabalho que realmente deveria fazer na formatação de preços e concorrência leal. Você como proprietário, às vezes, puxa você a parte administrativa. Eu, particularmente, gosto muito da parte comercial. Faço toda a administrativa, mas eu faço questão de estar no chão da loja, de estar ouvindo o meu cliente, passando nas lojas e vendo o meu cliente, ouvindo qual é a necessidade dele, ouvindo o meu vendedor. Caixa, qual a dificuldade de caixa tem, o que é que precisa melhorar. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o empreendedor tem que estar nos detalhes de cada funcionamento operacional da sua empresa. São vários fatores, mas a condição de parceria com as grandes marcas e a gente negociar e mostrar a realidade e o querer fazer todos os dias. É isso que fez a Segredo Musical hoje conseguir um patamar que atingisse o mercado brasileiro de modo geral. Não só o local, mas o mercado brasileiro. A mesma grande concorrência vive a Polo Beer Café, que fica aqui, no Polo Gastronômico do Recife Antigo. Vamos ver como é que o empreendedor consegue superar essa concorrência. Eu acho que concorrer é correr junto, um do lado do outro. Eu acho maravilhoso, acho que a gente cresce junto. Torço quando alguém se dá bem, quando alguém aparece em algum local de destaque. Fico feliz quando a gente ganha junto. A gente está em eventos cervejeiros, em eventos com cafés, eu estou sempre conversando com o pessoal que tem conta de venda, com o pessoal que tem cirurgia, com o pessoal que tem cafeteria, com o pessoal que tem hamburgueria. Acho que um não convive sem o outro, a gente está ali para crescer mesmo, para aprender um com o outro. Já que você errou nisso aqui, eu não vou errar mais, porque já foi algo que foi errado. Combater a concorrência. Eu sempre vi que o meu diferencial era a experiência cervejeira, a experiência do consumidor. Então, quando a gente pensava assim, claro que uma vez eu coloquei banda, claro que uma vez eu coloquei DJ, claro que uma vez eu quis lançar alguma coisa, eu errei. Então, eu percebi que voltando para o nosso diferencial, voltando para o que realmente a gente sabe fazer, que é entregar uma experiência cervejeira, que é falar sobre uma cerveja, que é chegar na pratoleira e bater um papo com o cliente, dizer, o que você quer beber agora, hoje, o que você quer sentir. Esse é o nosso diferencial. Então, qualquer outra maneira de mudar o nosso foco, de mudar o nosso know-how, ele vai ser mais perto de uma concorrência. E a concorrência talvez não esteja fazendo o que eu faço. Então, é isso que me diferencia. Se, de alguma maneira, eu puder contribuir para que ela faça também algo parecido com o que eu faço, e ela possa me entregar algo que ela faça que dá certo, vamos lá, vamos fazer junto. Não tenho problema com isso, não. Eu acho que é totalmente sadia. É apostar no que eu realmente sei fazer. Quando eu falo, ah, vamos colocar uma banda. Cara, não sou produtor musical, não entendo de banda, de MPB, ou de rock e pop, não. Eu entendo de sumir a cerveja. Então, vou investir no que eu sei fazer. E se a gente não souber o que é nosso diferencial, não adianta, não tem propósito. Não adianta fazer uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e depois de amanhã fazer outra, atirar em vários locais, você não vai acertar em nada, né? É preciso ter fome. A concorrência entre óticas na Avenida Manuel Borba, aqui no Recife, também é acirrada. É Cílio Pimetel, dono da Casa dos Óculos, vendo um bom atendimento, um grande diferencial do empreendimento. Primeiro, esse ramo, precisa ter experiência, precisa ter conhecimento. O vendedor de ótica é um vendedor técnico, puramente técnico. Então, tem coisas que são particulares, tá certo? E essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. E isso, graças a Deus, me trouxe muita experiência. É o que tem nos mantido de pé, porque hoje a concorrência é muito grande. Quando a gente começou aqui, nós temos uns 15, 14 óticas aqui na rua. Hoje, já tem 60 bem próximos. Então, essa é uma concorrência muito grande. Hoje, o pessoal tá correndo antes do cliente. Vim pra loja, pegar na rua, coisas que a gente não costuma fazer. Mas, o que tá no sublevendo é aquele cliente que me procura. É aquele cliente que confia na casa dos óculos. Você faz um óculos no canto, você se dá bem, então você fica fidelizado naquela hora. A fidelização. Hoje, a gente vê mais os nossos clientes que, no período de 21 anos, a gente construiu. E vai, se Deus quiser, construir mais. Então, é desse cliente que a gente tá vivendo hoje. O cliente novo tá sendo difícil. Então, o que você acredita é isso. Trabalhar bem, fidelizar bem o cliente. Trabalhar com tudo certinho, que é pra poder o cliente nos procurar. Se você é bem atendido, se fez tudo certinho, o cliente saiu satisfeito, provavelmente ele vai nos procurar na próxima vez. O cliente de ótica, ele tá fazendo o óculos praticamente uma vez por ano. Todo ano ele tem. Quando ele é bem atendido, ele traz a mulher, ele traz o filho, ele traz a mãe. Um diferencial também é você estar antenado na mercadoria. Ou seja, nas mercadorias atualizadas, ter um bom estoque. Você precisa ter um estoque bom. E um estoque atualizado. Quando você chega, procura determinada peça que você tem. Isso aí, ótica que existe muita variedade. E a transição é muito grande. O cliente, ele tem um... Ele vê, ele sente quando você tem uma experiência. Você tem um catálogo de lente, lente A, lente B, é uma enorme. Uma enormidade de lentes. Muito grande. O cliente sabe que você, conversando com você, você tem experiência ou não. Então ele passa confiado. Eu acredito que aí favorece um pouquinho a confiança. Quando ocorre um agrupamento com o mesmo ramo de atividade, a maior dificuldade é justamente aquela questão da repetição. O fenômeno da cópia. Eles copiam muito o concorrente. Então você tem que montar estratégias com bastante diferencial para atrair o cliente. E você precisa cuidar mais do cliente. Esse tratamento com o cliente deve ser muito, muito importante para o teu diferencial. E o cliente perceber que ele está sendo melhor atendido, que ele está tendo um preço compatível com sua disponibilidade. E aí, evidentemente, que você vai aumentar as vendas. A concorrência sempre vai fazer parte do seu negócio. Mas é de fundamental importância que você entenda o seguinte. Você não pode ser mais um. Você tem que definir um diferencial. E esse diferencial pode começar pelo atendimento ao cliente. É muito importante que você faça um esforço maior. Por exemplo, abrir mais cedo, fechar mais tarde, diminuir um pouco a margem de lucro, que é um fato também de fundamental importância, e lançar a mão das promoções, das ofertas e das liquidações. O cliente gosta muito de tudo isso. E você tem que entender que o cliente existe. É você que tem que procurar chegar a esse cliente para poder aumentar as vendas. E aí sim, você vai superar a ação da concorrência. Vamos voltar a falar da segredo musical. O dono da loja pegou exemplos no mercado nacional e internacional para trazer um ambiente diferenciado aqui para o estado e região. Minha maior realização é a satisfação do meu cliente. É muito bom você fazer projetos, ouvir que realmente ele chega pensando uma coisa. Você consegue transformar o que ele quer investir, no que ele está pensando, na real necessidade dele, com investimento às vezes menor. Nós vendemos sonhos, vendemos necessidades profissionais, mas também você vender o correto, o que é certo. E ver nos olhos do cliente a satisfação de ter adquirido um bem ou uma solução que realmente é a necessidade dele. O que eu acho mais interessante, fico muito feliz, é que no nosso segmento, não só a segredo musical, mas tem outras lojas muito boas, que no passado não tinha. Foi mesclado o mercado nacional, as lojas nacionais, com as lojas internacionais. Então a gente tentou mesclar para poder fazer um ambiente diferenciado dentro do estado e região. Na verdade eu comecei gerenciando, fazendo um trabalho de gerenciamento de vendas, depois supervisionando, até aparecer a oportunidade de adquirir um ponto comercial. E aí abrimos a nossa loja, a primeira delas em prazeres, 50 metros quadrados. E daí foi a segunda, a terceira, até a quarta filial. Crescimento. Apesar do cenário econômico, mas diante, mesmo desse cenário, com muita garra, sabe? Colocando um pontinho no Exist, cada dia, naquele detalhe de descer, sair da zona do conforto, ir para o chão da loja, sabe? A gente consegue fazer algo diferente. Muitas vezes a gente acha que não, tem empresas realmente que estão passando com mais dificuldades, mas a gente consegue fazer algo diferente. Quando a gente realmente se empenha mais um pouquinho, quando tem paixão pelo negócio. Muito feliz. Amo o que eu faço. Para mim, é uma história que começou, eu com 11 anos, trazer para cá e viver todo esse sonho que eu vi como criança. E poder estar aqui, praticando, fazendo, vendo inovações, tecnologia nova, sabe? Dentro de instrumentos e áudio profissional. Para mim, eu sou muito feliz. O Apolo Beer Café é mais um exemplo de empreender saudavelmente junto à concorrência. Vamos voltar a falar mais um pouquinho com o Rafael Vasconcelos. Sempre que tem alguma coisa com cervejaria, a gente está por lá com as cervejarias, com os pontos de venda. Parceria é o que está me movendo aí. A gente tem um grupo, por exemplo, de pontos de venda em locais diferentes da cidade, com pegadas diferentes, com públicos diferentes, mas que a gente pode unir forças para, por exemplo, ter o mesmo escritório de contabilidade, ter o mesmo gerenciamento de rede social. Talvez o funcionário que esteja aqui esteja ocioso num sábado, mas lá em outro local, seja pico no sábado, então eu posso deslocar esse funcionário para lá e ser mais barato para as duas empresas. O Apolo Beer Café foi aberto em 2015, em janeiro de 2015, e aquilo ali foi crescendo, foram surgindo cervejarias pernambucanas, e eram meus, nossos amigos, e viraram cervejarias, viraram distribuidores. A empresa que eu trabalhava tinha caixa postal na Rua do Apolo 161, o Apolo Beer Café fica na Rua do Apolo 164, exatamente aqui na frente. Fazia sentido continuar naquele local, o local que conhecia as pessoas, o meu antigo local de trabalho, vai ser bacana continuar com as pessoas do nosso convívio para serem nossos clientes aqui. Não tinha nada com cerveja e café por aqui na época. Para a gente lançar o almoço, para a gente estrear o almoço, não fazia sentido eu colocar somente o almoço, o prato do dia e foi. Eu tinha que colocar o prato do dia harmonizando com o chope do dia, com a cerveja do dia. Então a gente entrega, por exemplo, na sexta-feira, a feijora do Apolo, a mara do Apolo, o nosso tempero e sempre harmonizando com a cerveja pernambucana. Não fazia sentido eu servir um almoço, se tem um monte de gente servir um almoço aqui. Eu quero servir um almoço com pegada cervejeira, que é a nossa pegada. Falando do que a gente sabe fazer. O almoço do empreendedor veio da região do Porto Digital, para entrar em um local que tem incentivo de startups, que tem incentivo do empreendedor, que eu nunca tive a vida toda, mas que eu vi que era muito bacana, assim, você ter pessoas incentivando sempre a melhorar, a lhe passar um feedback positivo e dizer assim, ó, isso aqui tu pode fazer dessa maneira, acho que vai ser legal. E assim, a gente cresce junto. Então eu imagino o Apolo dessa maneira, em locais que tenham um incentivo ao empreendedorismo, que tenham um ecossistema de empreendedor. O que eu acho interessante é que, às vezes, uma empresa ou algum grupo de pessoas liga para mim, me pede um orçamento, eu vou lá e passo, aí essa mesma pessoa liga para uma cervejaria, para um e-cout, para um adebron, e a cervejaria faz, olha, eu não faço não, mas liga para esse cara aqui, ó, ele faz. Aí chega no meu nome de novo. Então, esse ciclo se fechando, dizendo assim, aquele cara que eu liguei é o cara que a cervejaria está indicando. Então é aquele cara que eu vou fazer a minha experiência, né? Então isso, para mim, é gratificante demais. Ver que eu estou sendo reconhecido no que eu estou fazendo, Deus está fazendo uma coisa muito séria. Acho que o reconhecimento é a prova de sucesso. Estar próximo do concorrente é um estímulo à criatividade e é o maior engajamento do empreendedor. Vamos voltar a falar mais um pouquinho com o Exílio Pimentel, da Casa dos Óculos. A Casa dos Óculos, ela tem 21 anos. Antes desse intervalo, eu fui empregado de uma empresa, fui gerente, fui diretor, aí depois me aposentei e construí a Casa dos Óculos junto com minha família. De início, os meus meninos eram novos. Quer dizer, eu já voltei para trabalhar novos. De 14 anos, que eu comecei bem mais novo também. Aprenderam e trabalharam comigo muito tempo e depois aí cada um já colocou a sua ótica. Quer dizer, a gente já deu a oportunidade, cada um colocou a sua e eu fiquei com a minha. Hoje eles são independentes. Na loja, eu não sou só um empresário. Eu também vendo. Às vezes tem aquele também, eu estou sendo atendido pelo dono. Então, eu estou sempre no salão da loja. Estou sempre dando uma cobertura para o funcionário. Eu estive no SEBRAE para uma orientação de negócio, porque muitas vezes você está trabalhando, mas o resultado, aí você vê que precisa de uma tecnologia, precisa de pessoas experientes na área, fazer preço de custo e preço de venda. Eu aprendi lá na SEBRAE muita coisa. Eu aprendo todo dia. Eu aprendo todo dia. A cada cliente que eu atendo é uma experiência nova. Além de cliente e amigo, ele vai sempre me procurar. A época hoje, ela não está muito de você modificar. Tem que esperar um pouquinho. O comércio está muito... Está numa fase que não sei como é que você vai para frente, vai para trás, então... Mas acredito que a gente vai progredir mais um pouco, se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso. E o programa fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal SEBRAE PE para curtir os nossos vídeos e compartilhar a ideia de empreendedorismo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus